O comportamento compulsivo relacionado ao uso excessivo da internet é o tema de um livro que será lançado em Terezina. A obra é de autoria dos psicólogos Rodrigo Lopes e Maria Ribeiro Matias. Aqui no estúdio estamos recebendo um dos autores, o Rodrigo Lopes e é com ele que eu vou conversar a partir de agora. Bom dia Rodrigo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, o prazer é meu. Olha, como é que surgiu a ideia desse livro, com um tema realmente tão abrangente, mas tão atual e vigente na nossa sociedade? Surgiu a partir de toda essa situação que nós estamos vendo no mundo, as pessoas cada vez mais dependentes da tecnologia. A tecnologia, ela é para nos ajudar e não para nós ficarmos refém dela. E as pessoas estão muito refém da tecnologia. Não estão sabendo até que ponto usar, até onde usar. A proposta do nosso livro não é mostrar que as pessoas têm que deixar a tecnologia de lado. É usar a tecnologia com responsabilidade e tendo autocuidado para evitar um problema lá na frente, se não já estiver sendo apresentado. Rodrigo, quando a gente fala desse uso excessivo da internet, da tecnologia, é um pouco ambingo, né? Porque a gente vive numa sociedade que cada vez mais busca por uma evolução tecnológica, né? Antigamente a gente só tinha televisão, hoje a gente tem o celular, hoje a gente fala muito assim, é dessa questão do celular à mão e o acesso a tudo, né? E a gente está cada vez mais criando dispositivos para que esse celular esteja próximo da gente e um acesso facilitado a tudo que a gente precisa. Então, no mundo onde a gente fala de uma dependência tecnológica, é também um mundo onde a gente cria essa necessidade de ter acesso fácil e mais prático à tecnologia. Isso não é um pouco complicado lidar com essa situação? Com certeza. É uma situação muito ambígua, mas ao mesmo tempo, nós demonstramos no livro, tem até alguns casos com dados fictícios, claro, demonstrando o quanto que as pessoas utilizam no dia a dia e o quanto é importante utilizar a tecnologia. Nós não estamos dizendo que não é importante, ao contrário, tecnologia hoje é fundamental para tudo que nós buscamos utilizar no dia a dia. E agora mesmo aqui, uma pessoa pode mandar uma mensagem para o WhatsApp para ser respondido nesse momento, por exemplo, uma hipótese. Isso já faz a facilitar. A questão é quando nós utilizamos isso, demasiadamente, sem um controle, sem parar e ter consciência do que está fazendo ali. Por exemplo, a gente não tem um limite para comer? Por que não pode ter um limite para usar o celular? Por que não pode ter um limite para estar no computador? O que nós estamos querendo mostrar é que tudo moderado não tem problema. E que as pessoas precisam entender que esse uso, sair da internet, ficar desconectado, que é o nome do nosso livro, Desconectados, é fundamental para a saúde mental de todos nós brasileiros, todos nós que estamos no mundo, né? E para as crianças que estão ao nosso redor, pois as crianças aprendem com o exemplo. Se eu estou todo o tempo conectado, elas vão querer estar conectadas. Ou celular, ou tablet, ou computador, entre outras telas que estão ali sendo utilizadas. Diri, quando a gente fala, né, traz em discussão um tema desse tão importante, realmente é uma necessidade? Você falou da questão da saúde mental. O que hoje é possível perceber, né, que o uso dessa tecnologia de forma excessiva, né, o uso da internet, principalmente das redes sociais, tem provocado aí na saúde mental das pessoas? Olha, está ficando uma situação que está ganhando uma proporção, que dentro dessa realidade, nós estamos visualizando que as pessoas estão deixando de lado de conviver e viver socialmente, fisicamente. está muito no online. Um exemplo, se você for num restaurante com a sua família, você vai ver que as pessoas estão convivendo e conversando, todas pelo WhatsApp, sem nem se tocar, que estão ali uma do lado da outra. Nos grupos de famílias, entre outros grupos que estão ali inseridos. O que demonstra o quanto nós estamos entrando num vínculo... Com a sociedade doente, né? Justamente, ou seja, num vínculo com o celular, com a tecnologia, que não é saudável. E essa conexão emocional, ela tem que ser o mais saudável possível. Por mais que seja online, mas tem que ser saudável. Imagine as pessoas deixarem de ir na casa de um ente querido para ficar no telefone falando com ela, a pessoa morando ao lado. É o que está acontecendo muitas vezes. Um pai e um filho conversando pelo celular, onde um está do lado do outro, que pode se levantar, mas passa às vezes uma, duas horas conversando para não ir lá no quarto do outro. Então, é uma situação que nós precisamos entender e é muito peculiar. E é importante entendermos que nós precisamos dar um tempo para a tecnologia. Nós não temos um tempo para estar com a família, para trabalhar, para brincar. Do mesmo jeito, é com a tecnologia. Tudo em excesso se torna um problema. Rodrigo, esse livro, né? Essa discussão vai estar em um livro que é escrito por você, em parceria com outra pessoa, né? Que é um, na verdade, você é piauí esse, mas ela é carioca. Como é que surgiu essa ideia, né? E quando é que esse livro vai ser lançado? Eu e a Márcia Matias, que é a outra autora, fizemos um estudo baseado em casos clínicos, em realidades dentro da clínica que estavam chegando para a gente. E dentro dessa condição, montamos esse livro para ele servir não só para psicoeducar a população, que é uma leitura de muito fácil acesso, como também, numa parte final, servir para os profissionais aprenderem e entenderem como utilizar os protocolos da TCC na quarta onda dentro do trabalho dessa estrutura que nós estamos colocando e montando essa quarta onda aí para trazer para os profissionais e para a população. É um livro muito interessante, que vai ser, com certeza, muito bem aceito por todos. E o lançamento, ele vai ser no mês de novembro. Já tem uma data aí prevista para dar um gosto para a gente? O lançamento, que vai ser online, vai ser um lançamento internacional, vai ser entre o dia 8 e o dia 20 de novembro. Tá ok. Então, depois você volta, então, para cuidar todos aqui. Tá bom? Bom dia para vocês. Sucesso com o lançamento do livro. Tá ótimo. Muito obrigado. E que as pessoas cuidem mais da saúde mental e do tempo de conexão, que é importante. Ok. Então, obrigada. A gente falou com o psicólogo Rodrigo Lopes. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia.